Bom dia, bom dia a todos, me apresentei mais ou menos no início desse mês e realmente o trabalho está sendo bem árduo, estamos aqui organizando a delegacia de polícia trazendo um pouquinho mais para a nossa cara de administração, organização e tem sido realizado muito empenho, eu tive uma grata surpresa ao chegar aqui de ver a qualidade dos policiais, a qualidade dos nossos delegados, investigadores, escrivães, peritos, médicos e registros então assim, está sendo um trabalho bem árduo, existe uma determinada falta de servidores mas isso está sendo trabalhado, em que pese o número reduzido, eu vejo que o pessoal aqui é espartano tem conseguido realizar bons trabalhos e estamos empenhados em melhorar a nossa estrutura melhorar o nosso contingente para que possamos responder o mais rápido possível a todos esses crimes que aconteceram aqui A Polícia Civil está empenhada em sempre atender a sociedade de bem em sempre responder de forma com energia e legalidade à criminalidade então estamos nos empenhando o máximo possível para uma reestruturação e para conseguir atender a sociedade Obrigado Obrigado